Estou aqui com a dona Marlene, ela que é proprietária da casa que foi atingida pelo automóvel no bairro Getúlio Vargas, rua Bela Vista, número 765. Então, dona Marlene, o que aconteceu aqui? Aconteceu que veio o carro, de repente, e deu o compacto e bateu na porta, atingiu a minha casa. Eu estava dormindo, não vi que se fosse assim, a gente, no caso, ter morrido, ele tinha entrado e matado nós, tudo aí dentro. Mas como Deus foi bom e maravilhoso, só pegou aí essa parte aí que vocês estão vendo aí. Mas eu agradeço a Deus por ter vencido nós. Foi mais ou menos qual horário que aconteceu? Foi o horário de duas e meia da manhã. Estava todo mundo dormindo e acordou assustado com o barulho? Assustado com o barulho, isso. Assustado com o barulho. Quantas pessoas moram aqui na sua casa? Três. A senhora, os seus filhos? Não, eu, meu esposo e meu neto. A senhora, os seus filhos? O que é isso?